Olá a todos, seja bem-vindo hoje com a receita super gostosa e saudável, pastel. Vamos precisar de 300 gramas de aveia, 20 gramas de manteiga e uma colher de sobremesa de fermento. Coloque sal ao seu gosto. Misture a manteiga com aveia. Coloque dois ovos. Misture novamente. É uma massa super simples de fazer e rápida. Não precisa deixar descansar essa massa. Já está pronto. Agora vamos fazer o formato do pastel. Você vai precisar de uma sacola transparente. Abra ela no meio. Agora pegue um pouquinho de massa. Coloque na sacola. Cubra novamente com a mesma sacola ou se você queira usar outra por cima. E espalhe essa massa. O tamanho que você queira. Use o recheio que você quiser. Eu vou usar aqui um recheio que é de carne. Coloque duas colheres desse recheio na sua massa. O legal dessa receita é que em cada pastel só contém 6 gramas de carboidrato. É muito bom. Façam e me marcam no meu Instagram. Cobrimos agora o recheio desse mesmo jeitinho que eu estou fazendo. Aperta agora toda a borda. Pega um garfo. E modele essa massa. Vou fazer novamente para vocês verem como é fácil. Pega um pouco da massa. Coloque na sacola. Espalhe bem. Pega esse rolinho. Espalhe para deixar essa massa fina. Se você tiver um cortador desse. Fica bom para você fazer mais rápido. Mas não é tão necessário. Olha só como ficou esse pastel. Ficou muito lindo. Agora pegue uma gema. Pincele todos os pastéis. E leve ao forno pré-aquecido. 180 graus. O meu só ficou 20 minutos. Mas depende de cada forno. Faça o recheio que você quiser. Vou deixar na descrição a quantidade do meu recheio. Deu para fazer 11 pastéis. Agora vamos experimentar. Para ver como está gostoso. Que delícia. Super saudável. E ficou gostoso. E se você gostou do vídeo. Comenta. Compartilhe. Se inscreva no canal. Um beijão para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Ficou super gostoso. Recomendo você fazer. Tá bom. Ficou super gostoso. Obrigado.